Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe Me pediram novamente, essa porra tem dono, me pediram novamente, é o baiar que tá mandando Pra todas elas que não brega tá presente, pra todas elas que não brega tá presente Trem minha bunda na minha frente, só ronda aqui no meu pente Pra todas elas que estigam bem na dança, pra todas elas que estigam bem na dança Joga essa porra pra cima e pôs maloca, tu balança, joga essa porra, vai Pôs maloca, tu balança, joga essa porra pra cima e pôs maloca, tu balança Me pediram novamente, essa porra tem dono, me pediram novamente, é o baiar que tá mandando Pra todas elas que não brega tá presente, pra todas elas que não brega tá presente Trem minha bunda na minha frente, só ronda aqui no meu pente Trem minha bunda na minha frente, só ronda aqui no meu pente Pra todas elas que estigam bem na dança, pra todas elas que estigam bem na dança Joga essa porra pra cima e pôs maloca, tu balança, joga essa porra, vai Pôs maloca, tu balança, joga essa porra pra cima e pôs maloca, tu balança DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Joga essa porra pra cima e pôs maluca, tu balança, joga essa porra, vai